E aí pessoal, vamos com mais um comentário aqui, né? E vamos aqui falar do caso aí da Franks Angela, a Fran Adorno, né? Que perdeu o Edmilson há sete meses, né? E aí estão aí vinculando na internet informações que o Marcos, né? Filho de Edmilson Adorno, de certa forma está querendo aí pedir os seus direitos, né? Seus direitos, né? Quando aí, sobre aí do casamento meio que repentino aí da Fran Adorno. Não é uma crítica, né? Para ser sincero, a gente até ficamos, se alegramos aí com o casamento de Fran Adorno. Porque, gente, não é fácil a pessoa tomar de conta de um sítio tão grande como é aquele sítio ali que a Fran Adorno tem. Então, nada mais justo, sim, a vida segue. Infelizmente, gente, eu já tenho feito os comentários, né? E até tenho conversado com minha esposa, eu sou mais velho que minha esposa. E se porventura, a minha esposa, ela é ciente disso, né? Se porventura, eu vim, né? Aí, a falecer, né? Também ela fala a mesma coisa, que não segura o luto por muito tempo, porque realmente é muito difícil uma pessoa só ficar, tomar de conta de tantas coisas. Acho que a pessoa precisa, sim, do companheiro, né? Mas o que circula na internet é que provavelmente vai ter uma briga judicial aí, né? Não é uma confirmação, mas foi vinculada aí a um canal aí, acho que o tiozinho, né? Ele realmente pega bem pesado, assim, com a Fran Adorno, né? E a gente até aconselha a fazer certos tipos de comentário, que traz muitos prejuízos psicológicos, né? E a gente somos amigos de plataforma. Se eu puder dar um conselho, a gente vai dar, sim, né? Eu tenho certeza que, por muitas das vezes, a gente, com uma palavra, a gente consegue mudar pensamentos, né? Então, fica aqui para o tiozinho aí, né? Na plataforma que ele pega, assim, muito pesado com a Fran. E a Fran, ela merece, sim, ser feliz, sim, né? A gente entende que quando convida o Edmilson, sim, foi respeitado pela Fran Adorno, num casal, assim, bem bonito, gente. Então, eu acho que é uma página que se vira, né? Mas também, se a gente puder aconselhar a Fran, né? Para que venha sentar com o filho do Edmilson, entrar num acordo, gente. Para que não precise ir aí para os tribunais, né? Isso é uma coisa que realmente deixa muitas lacunas, muitas tristezas de ambas partes. Então, né? A gente esperamos que esse tiozinho esteja errado, né? Segundo esse tiozinho, fala que chega muita informação, assim, muito distorcida, assim, muito triste. Então, a gente esperamos que a Fran realmente seja essa pessoa do vídeo. Tem um público incrível, que adora ela. Inclusive, a gente aqui, né? Ela é uma vlogueira, a gente também se identifica. Ela é evangélica, a gente se identifica, né? Demais com a Fran, né? Então, fica aqui um conselho para a Fran, né? De repente, chamar aí o Marcos, o filho do Edmilson, né? Até em consideração aí o que a Fran viveu com o Edmilson, né? Onde tinha muito respeito, né? De ambas partes. Então, é nada mais justo que... Também aí... Eu coloquei na capa aí, meu Deus, vai perder 50%? Não, gente. Tudo é conversado, né? Tudo é como a gente levamos a situação, né? De repente, esse vídeo sirva até de um leque para a Fran, né? Parar, pensar, chamar aí. Porque realmente o filho do Edmilson tem direito sim, porque é filho. Eu acho que filho único, se eu não me engano. Então, a Fran, cabe aí chamar o Marcos, né? Filho de Edmilson. E fazer uma proposta boa, né? Tanto para a Fran, como para ele. Eu tenho certeza aí que no final tudo vai dar certo. O Marcos vai seguir sua vida. E também a Fran vai seguir a vida dela. Feliz da vida. E todos ganham com isso. Então, fica aqui um conselho, né? De uma pessoa que admira, aí, né? Admirava muito o Edmilson. E também admira a Fran, né? Então, fica aqui os nossos conselhos. E eu pergunto a vocês o que é que vocês acham. Muito importante, às vezes, gente. O comentário de vocês é muito importante. Porque abre leques a pensamento, né? De repente, um comentário seu abre aí um pensamento da Fran. E com certeza vai ajudar demais. Obrigado aí se vocês gostaram do conteúdo. Se inscrevam no canal, né? E compartilhem nossos vídeos. Quem sabe a Fran vê esse vídeo. E, né? Quem sabe ajuda ela ali. Obrigado. Tamo junto.